Pai, pede Pai, pede Você que fez pro Pai, né? Pai do Céu Muito obrigado, Jesus por mais um dia Jesus, abençoa minha filha também Em nome de Jesus Amém Amém Tchau Beijo Tchau Tchau Eu tenho 33 anos Minha formação acadêmica é direito que não tem nada a ver com o que eu exerço Eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 19 anos isso fez uma mudança muito radical na minha vida Então, com 19 anos eu tive meu encontro com Jesus e comecei a pregar sobre ele mas pra pequenos auditórios, né? Comecei a pregar pra 20 pessoas a primeira vez que eu ministrei tinha 30 pessoas pra ouvir e foi um dos dias mais felizes da minha vida porque naquele dia eu descobri algo que eu tinha vontade de fazer pra sempre de verdade quando a tour, o melhor dia da minha vida, terminou a gente tava nos Estados Unidos quando terminou a gente foi pra lá era um período mais sabático meio da minha família e... a gente foi num evento, num show do Forking Encounter, que é uma banda americana e naquele dia quando eu cheguei naquele lugar que eu vi o nível da entrega o nível da... assim do cuidado com toda a experiência eu entendi que tava na hora de nascer algo novo na nossa vida, sabe? a gente fez o melhor dia da minha vida da minha vida num palco com luz e mais nada então eu queria que não fosse só um evento onde as pessoas foram num lugar onde teve um grande show e agora parece que indo no nosso evento era tão simples que parecia que o que a gente tava falando não valia tanto e como que a gente fala é a mensagem mais preciosa do mundo a gente decidiu então colocar dentro de uma experiência e dentro dessa... expectativa de algo novo com mais excelência pra alcançar mais pessoas eu me fiz uma pergunta no meio desse processo que é... o que faz uma pessoa sair de dentro de casa pra ir num evento às vezes num estádio num ginásio o que faz uma pessoa pagar uma inscrição por exemplo desde o melhor dia da minha vida essa turnê impactou muito meu coração e foi tantas experiências que a gente viveu e quando veio a turnê a resposta isso aqueceu ainda mais tudo aquilo que a gente já tava vivendo e aquilo que a gente ia viver é... a gente tinha vindo já de... do final da pandemia e muitas coisas estavam se encaixando e muitas pessoas eles estavam com as suas perguntas na sua mente e no seu coração e essa turnê veio de encontro a tudo aquilo que as pessoas estavam esperando obrigado o próximo... valeu moça vai lá por favor pode ir só não pode chorar só não pode chorar não pode chorar então... eu cheguei a conclusão que todos querem a mesma coisa querem uma resposta precisam de algo que ainda não encontraram pra acalmar o coração às vezes pra mudar de vida e a gente sabe que Jesus é a resposta que tem solução pra todos os problemas do ser humano então... nesse dia nasceu a tour a resposta a gente não tinha muita noção do que iria acontecer quando a gente abriu as inscrições no primeiro dia da resposta na primeira versão da resposta a gente teve 20 mil inscrições em 24 horas quando nós abrimos a parte 2 a gente teve quase 40 mil inscrições então... dobrou de um ano pro outro porque as pessoas começaram a ver o nível da excelência da entrega então... eu acho que foi muito assustador pra nós porque algumas portas que nunca foram abertas pra uma pregação começaram a se abrir não tem outro meio nossa questão é mais assim, por exemplo se vocês tem que estar aqui tranquilo é só pedir que a galera tenha o silêncio você entender que ele está num momento de concentração que ele precisa estar sem muitas distrações principalmente aqui da área de backstage é mais nesse sentido assim não é de não poder mas quem ficar entenda que vão ser duas horas que ela precisa estar mais tranquila hoje quando a gente trabalha com um evangelista e o evangelista é o Dave é uma pessoa extremamente cuidadosa com sua vida pessoal com a sua vida profissional isso reflete na equipe então todos nós temos que estar a todo momento lembrando o lugar que a gente está com quem que a gente está trabalhando e o que que a gente está fazendo se a gente está trabalhando para um universo que a gente vai apresentar a Jesus Jesus é perfeito nós não somos a gente tem que estar a todo momento se policiando isso também faz parte da nossa evolução profissional e pessoal eu estou aqui pensando cara que isso aqui não foi feito para a gente a gente está invadindo a gente só está alcançando o lugar que a gente tinha que estar só isso se você está aqui é porque você tinha que estar e aquele garoto que um dia começou lá a pregar dentro do ônibus chegou aqui no local pouca gente imaginar que ia chegar Barretos foi interessante porque nem a gente acreditava que isso poderia dar certo sabe porque a gente não pegou um dia a parte a gente pegou um dia no meio da festa então segunda-feira é um dia que normalmente não daria muita gente dá umas 15 mil pessoas o maior recorde até então da festa tinha sido 15 mil pessoas na segunda-feira e eles resolveram dar essa oportunidade para nós para fazer o nosso evento o que é isso? a gente está aqui no dia que está nascendo o negócio e de repente uma uma pomba branca começa a rodar em volta da nossa cabeça e isso não é a primeira vez que acontece sabe quando você lê a bíblia você vai ver que quando o Senhor Jesus está para ser batizado a bíblia diz que exatamente isso acontece sabe é a descida do Espírito Santo Deus está conosco nesse negócio eu creio completamente nisso glória a Jesus meu Deus cara que loucura mano meu Deus e aí bom a gente bateu o recorde da festa da segunda-feira a gente alcançou 47 mil pessoas e uma das coisas que Deus colocou no nosso coração é que tinha que ser gratuito a gente não queria ganhar nada inclusive a gente não teve nem um valor que sobrou porque todo o custo foi gasto em produção mas a gente arrecadou 47 mil litros de leite para o Hospital do Câncer de Barretos então eu acho que isso foi absurdo porque até as pessoas da festa não acreditavam que ia dar essa quantidade de pessoas e deu um frio na nossa barriga muito grande quando a gente abriu e até acho que a hora de começar o evento a gente não acreditava que aquilo era verdade eu me lembro que era 5 horas da tarde eu ficava pedindo pro pessoal dizer se a arena já estava cheia e a arena não estava cheia então a gente ficou com muito medo de pensar que olha alguém fez inscrição mas na verdade essa pessoa nem sequer existe ela fez e ela não vai e quando a gente percebeu a arena já estava lotada até o final foi o maior evento da nossa história e talvez um dos apelos para a salvação mais mais extraordinária da nossa vida a gente está aqui morrendo e essa é a resposta é que a gente trabalha né tudo é trabalho mas é muito leve assim é muito leve assim Não tô falando isso porque a gente tá no documentário não, realmente é muito leve. Então a gente constrói tudo brincando no limite de cada um. A gente vai... Eu acho que não tem limite a brincadeira. Acho que não vai no limite não, porque eu devo apelar muito. Acho que não. Quantas pessoas falaram que ia ter, Marco? Ninguém sim. Você falou 30, Marco, pra mim. Ah, não, eu falei 30. Não, ele falou... Não, eu falei 40 vai ter. Vocês vão ter inferno. Não, vamos lá, vamos lá, eu tenho. Não, tu mesmo. Tu eu vou tirar da equipe. Mas ele tá perdi, ele não sabe o que tá. Você vai aceitar porque você já vai descer. Vamos fazer assim, um vai pra um lado, outro vai pro outro. Esse lago aqui, no inverno, é congelado. Esse é o lago que fica congelado. A gente sabe o que ele tá falando. Recorrente. Eu já vi em duas vezes. Fui em duas vezes. Duas vezes, recorrente? Isso aí. Esse lá, e a galera esquia dele. Esqui. 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 Alô? É, da forma diz que é. A gente viajou o mundo com ninguém falando inglês. Ninguém falou inglês. A gente foi pro Japão com ninguém falando inglês. A gente foi pra Europa com ninguém falando inglês. Pros Estados Unidos com ninguém falando inglês. O Chico chegava pra montar falando em português e... E o pessoal que lute pra montar. Oh, out. Out. Don't worry about it. 23, 24. Don't worry about it. That was good. It's good. It's here. This is your lane. Então, esse aqui que a gente vai mandar pra mesa do PA, né? 23, 24. 23, 24. No. It's coming out of the desert. 24, 24, 24, 24. 24, 24, 24. 24, 24, 24, 24. 24, 24, 24, 24. 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24. Vou me contando pra Maria Lupa de formatura! A gente foi... Quase deportado. A gente demorou... Na entrada do Canadá a gente ficou... Quase umas três horas para entrar lá no Canadá porque deu uma coisinha errada ali na documentação. Já pensou se a gente não fala pro Marcos subir? Ali... Ali ele era preso. Ali não, ali nada tudo voltava ser amont comrades. Ele era preso mesmo, né? Claro. Ele estava tentando a gente fazer entrar sem autorização. É isso aí, pô. No final deu certo. Metamorfose. Literalmente, a tua é uma metamorfose na vida das pessoas. Se eu não tivesse a resposta na minha vida, eu nem sei se eu estaria aqui dando esse depoimento. Talvez eu não teria construído minha família, talvez eu não estaria vivo. Porque os caminhos que o mundo me ofereceu é completamente diferente daquilo que Deus me mostrou. E é andar pelas veredas do Senhor que faz a gente construir algo gratificante dentro da nossa vida, da nossa família. E a resposta, a tua resposta é exatamente isso. Ah, tem que entrar a diária de hoje já, né? Qual que é a sensação de mais uma despedida? Ah, isso é difícil, né? A gente fica sofrendo, sofre pelas crianças. Porque eles já entendem muito. Então, dá muita saudade do marido, mas também tem que driblar o sentimento das crianças. Então, é difícil, mas a gente dá conta, tem que dar. Te amo. Tchau, gato. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Que é um idioma que não é nem ocidental. Então, a gente teve um grande problema para lidar com relação a todas as coisas, né? Estados Unidos, Europa. Nós queríamos muito ter feito a África, mas infelizmente a gente não conseguiu ter êxito de encontrar um lugar para comportar o evento. É muito difícil. Inclusive, é um sonho que está em aberto ainda no nosso coração. Mas eu acho que quando nós começamos a parte do documental, que eu acho que é o pior e o mais difícil de tudo A gente sentiu que essa tour seria diferente, sabe? A gente acabou de chegar em Portugal, nossa primeira parada da turnê vai ser em Braga A gente está em Lisboa hoje e muito feliz porque graças a Jesus chegamos Está começando mais essa fase da nossa história, essa vai ser a maior turnê da nossa vida A gente vai rodar alguns continentes e muito grato a Jesus Agora a gente vai reunir toda a nossa equipe aqui para fazer uma oração, para agradecer ao Senhor Afinal de contas isso que a gente vive, o fato de estar aqui pregando o Evangelho E podendo viajar o mundo fazendo o que a gente mais ama, não é normal É graça do Senhor Jesus e a gente precisa agradecer e colocar Ele na frente dessa turnê Se Ele estiver na frente vai dar tudo certo Uma coisa que a gente está acostumado já é que parece que com a gente tudo é mais difícil, sabe? É como se tivesse e tem uma questão espiritual às vezes que luta contra para as coisas darem errado Uma coisa que ninguém sabe, por exemplo, é que os nossos projetos são todos sustentáveis Mas a gente não teve êxito nesse projeto na Tour Mundial A gente alcançou milhares de pessoas, mas não teve nenhuma forma de ser sustentável Porque as coisas começaram a dar errado Então, por exemplo, no Japão, o contratante emitiu todas as passagens A nossa equipe estava tudo resguardada, estava tudo certo E aí o documento não saiu Então o documento não saiu, o que a gente teve que fazer? Olha, cancela as passagens, tenta renovar, mudar a data Não dava para mudar a data, o que dava para fazer é cancelar E o contratante não ia conseguir ressarcir Então a nossa conversa com ele foi, olha O que a gente pode fazer? O senhor paga metade? Ele falou, a gente não pode, não tem mais verbo no caixa para isso Então a passagem foi a gente que pagou E não foi pouco, foi quase 150 mil reais E a gente pagou justamente porque a gente queria alcançar as pessoas Sabe? Ter essa experiência e não quebrar a palavra A gente estava com um lugar esgotado O maior evento, talvez, cristão da história do Japão ia acontecer E a gente não podia cancelar Então a gente enfrentou muitas batalhas Mas quando a gente olha para os lugares que a gente passou Para as pessoas que foram alcançadas Para as histórias que nós ouvimos durante a nossa estada no Japão Que por mais que foi curta A nossa equipe ficou menos de 48 horas dentro do Japão E voltou para o Brasil Mas quando a gente olha para isso, vale tudo a pena Sabe? É muito desafiador, é muito difícil as coisas para o imigrante lá fora Hoje eu tive o prazer, o enorme prazer De ter essa palavra maravilhosa que a gente teve Porque eu só precisava dessa testificação Eu estou passando por um processo E todo processo é dolorido, é difícil Mas a gente passa, a gente passa E tudo passa Então eu quero deixar aqui Uma mensagem de força Para todos que tem um diagnóstico de câncer Que não aceitem esse diagnóstico Que lutem, que lutem Que todas as forças do mundo E hoje só veio a testificação para mim Que eu não posso Eu não posso desistir Eu tenho que andar sobre as águas E eu vou andar sobre as águas Muito obrigado Um beijo para todo mundo Obrigado Opa! A resposta Aí tudo apagado ainda A resposta Em 2019 a gente deu uma entrevista Para uma revista Eles fizeram várias perguntas E não mencionaram em nenhum momento Netflix na pergunta E quando saiu a matéria Saiu que a gente estava em negociações avançadas Com a Netflix Isso era uma mentira Porque a gente não tinha falado nada sobre isso E a gente sequer havia conversado com a Netflix A gente brinca que foi uma fake news profética Porque aconteceu de verdade O que eu estou pensando E a gente fala se você concorda Quando a gente se declara Não é que as pessoas já estão te vendo? Vão gritar muito no Jesus Jesus Vão gritar Então a gente tem isso Por alguns segundos Eu dou um 360 E aí Entra a hora A gente mudou totalmente A hora Perfeito Você tem que ser com mais oração A gente vai ter Fechou Tem gente feliz aí? Pessoal O David está entrando 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 Eu nunca vou conseguir explicar Porque Porque Jesus me escolheu Porque Jesus escolheu a gente O que foi que ele viu? Sabe? Por que que ele nos salvou? Eu conheci Jesus de verdade E eu não consegui nunca mais Parar de falar dele A resposta é Jesus A resposta é Jesus A gente está refletindo A gente está refletindo De onde a gente saiu De onde tudo começou Para onde o Senhor nos trouxe Então A gente ainda está sonhando Ansioso para ver amanhã Eu entraria com a câmera aqui Com a jaquetinha E o câmera é o cabo Mendes Porque daí eu venho aqui Eu venho aqui Eu venho aqui E entro Pode esperar Eu venho aqui Eu venho aqui Eu venho aqui Eu venho aqui 30 segundos Então a Netflix Era algo que já estava No coração dele E no meu Era sempre Eu olhava mais distante Mas eu não apresentei o David Para a Netflix Antes Eu apresentei No momento que Jesus falou Para apresentar mesmo Era no momento certo mesmo Porque Nós já tínhamos feito A turnê do melhor dia Da minha vida Já tinha acabado A turnê do melhor dia Da minha vida Ou seja Nós já tínhamos feito Estádios Já tínhamos lotado o Brasil Já tínhamos feito Turnê Mundial Então assim Já tinha acontecido Muita coisa grande Eu estava pregando E pensando assim Cara Como que eles vão aprovar isso Mano Mano Eles já assistiram Eles já assistiram Imagina quanta idade de gente Que vai tomar decisão É Ficando que se aprova A palavra Não vai conseguir Brigar com a palavra Mano Eu estava pregando Eu estava pensando Jesus como isso vai acontecer Porque Mano Meu Deus Meu Deus A gente está vendo Se parar para pensar Não tem sentido Não tem sentido Não tem sentido Se parar para pensar Como a Netflix Aprovou tudo isso Não tem sentido É muito diferente Não é? Não é uma coisa Que você imaginaria Lá dentro Não é? Mas só pensar na escala Que isso vai alcançar Mas talvez Só justamente por isso Que Deus quer que isso Esteja lá dentro Por causa dessas pessoas Desse público diferente E ela me mandou Um deles Eu falo Edita rápido Que eu quero estrear A Lônica Tenho muito a agradecer A Netflix mesmo Porque ela apoiou Desde o primeiro Momento E ela Esteve com a gente Acreditou Ajudou E a gente é muito feliz Assim Eu nunca Apresentei o Dave Para nenhum outro stream Só para a Netflix E foi o que o Dave Quis desde o primeiro dia A Netflix E é isso Jesus cuidou De todo o resto Que você nunca esqueça A resposta É muito mais Do que uma sensação É muito mais Do que um evento É muito mais Do que um dia É muito mais Do que um ponto A resposta Não é um pregador A resposta Não é um cantor A resposta É um nome Que está acima De todo nome A resposta é O Dave É um evangelista Ele não é um influenciador Ele não é um artista Ele não é uma celebridade Ele é um evangelista O evangelista Apresenta Jesus Para aqueles Que querem conhecer Jesus Tá É o que a gente Vai fazer hoje E tem um ponto Muito importante A gente vem aqui Falar de Jesus Jesus é perfeito O Dave não é Eu não sou A Inô não é Vocês também não são O Dave Ele mesmo Já falou várias vezes Que ele é uma pessoa Ansiosa Sanguínea Então ele está sempre Preocupado E atento Em tudo que está acontecendo Então a nossa função É procurar facilitar A vida dele Não deixar levar Os problemas Para acontecer Apesar de tudo Ele está sempre ligado Em tudo Está sempre acompanhando Os eventos Os bastidores Conferindo detalhes Que talvez outras pessoas Deixariam passar Despercebidos E eu acredito Que é isso que faz A gente ter esse nível De excelência De entrega Essa turnê Essa turnê me muda A cada dia Me faz querer melhorar A cada dia Isso é incrível Porque a gente está aqui Trabalhando É um privilégio Estar nessa equipe E ter participado Dessa turnê inteira Da resposta A turnê Ela teve um aprendizado E eu acho que Mais que um aprendizado É um amadurecimento Para que 2024 Seja totalmente diferente A resposta A Joinville Para mim É algo muito especial Porque é a minha cidade É a cidade que eu nasci Onde eu cresci Foi tudo aqui As primeiras palavras Proféticas que eu recebi Foi nesse lugar E há dois anos atrás Nós fizemos um evento Em Joinville Que deu muito errado Na verdade Há um ano atrás Nós tivemos um problema Muito grande com o som Não funcionou As pessoas não ouviram Não ouviam E não foi nem culpa Da nossa produção Foi culpa Da empresa de som Que não fez O projeto adequado E aquilo me deixou Muito envergonhado Assim, sabe Então E eu me lembro Que eu não fiquei satisfeito Com isso Eu fui pra casa E naquele dia Eu fiz um story Dizendo Olha A gente vai voltar Pra Joinville Mas a próxima vez Não vai ser nesse lugar E eu não quero Que seja ingressado Eu quero que seja gratuito Pra honrar As pessoas da minha cidade Foi uma promessa Que eu fiz E aí eu cheguei Nos Estados Unidos Eu me lembro Que um grande homem de Deus Me encontrou E sem saber De absolutamente nada Falou Olha A sua volta Pra Joinville Será completamente diferente Do que a forma Que você saiu de lá Nós fizemos Algo histórico Dentro da nossa própria cidade Fazia muito tempo Que o estádio Da nossa cidade Não lotava A última vez Que lutou Foi um jogo De futebol E agora Foi pra ouvir Sobre Jesus Então a gente está Parece que É até doido Acreditar Que isso aconteceu Mas é Uma realidade E essa é A resposta E aí E aí E aí Obrigado. 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 Você viu? Eu já sou evangélica há 25 anos. Eu já fui batizada nas águas e meu sonho era ver meu irmão sendo batizado nas águas, aceitando esse Jesus maravilhoso. E foi através da vida do David que ele aprendeu a amar Jesus. E eu, graças a Deus, eu consegui ver meu irmão sendo batizado e Jesus será modificado através da vida do David. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Por que você desceu, meu amor? Ai, obrigado, David. Obrigado, você hoje fez uma coisa mais linda que eu tenho de querer. Você hoje, meu avô, a alma do meu irmão, pecador. Por que você desceu? Ai, foi através de ti que ele conheceu Jesus. Foi através de ti que toda segunda-feira ele tem assistido teus vídeos, amor. Obrigado. Te amo. Obrigado, David. Eu te amo, obrigado, meu Deus. Obrigado, David. Eu te amo, David. Por quê, eu te amo? Mas o Senhor eu te amo. Tô aqui em vinho de católico, que eu tô exatamente contigo. Ai, toda segunda-feira eu acertei, eu tô chorando, eu peguei, eu implorando. Por que tu me entrou aqui em vinho de 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 vinho? E hoje ele aceitou Jesus? Pode ver se desceu as almas e eu desviando com ele. Na segunda vez eu disse que eu não ia deixar de descer, você está fazendo uma transformação tão grande no meu irmão que tu não tem noção. A resposta não é só um evento, a resposta é o início de uma grande jornada. A associação hoje disponibiliza um aplicativo onde nós temos mais de 230 mil pessoas. Esse aplicativo nasceu durante a proposta da resposta. Para além disso também nós temos mais de 80 mil pessoas que estão fazendo o discipulado. Bíblias foram enviadas, aconselhamentos foram respondidos, dando a oportunidade a essas pessoas de experimentarem, para além do Evangelho, uma esfera de cuidados. Eu acho que quando o Senhor escolheu a gente, quando as coisas começaram a acontecer, todo o começo ele é muito marcado por muita humilhação, por pessoas que não acreditam no que você está vivendo, que não acreditam na decisão que você está tomando. E não foram poucas as humilhações, não foram poucas as lutas que a gente passou, as dificuldades de provisão, de tomar uma decisão de abrir mão de uma carreira que estava organizada para viver algo que não sabia onde ia chegar. E de lidar com a frustração dos pais, de lidar com a frustração da família, de lidar com uma esposa que eu sabia que o que ela havia planejado também já não ia mais acontecer. E de orar para Jesus e não deixar faltar o pão na mesa pela decisão que a gente havia tomado. E eu tinha uma palavra e a palavra me era suficiente. Só que uma das coisas que eu aprendi é que todas as vezes que Deus liberou uma palavra sobre a vida de alguém na Bíblia, ele nunca falou o processo pelo qual ele passaria. Ele sempre disse o final, mas nunca disse o meio. E o meio é muito dolorido. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu ia dizer para o meu eu, garoto, que tinha acabado de ouvir as palavras que... Na verdade, é que eu não ouvi, mas eu fiz. Eu não desisti. Sabe? Eu voltei milhares de vezes para casa dizendo que eu nunca mais faria isso. Eu voltei milhares de vezes chorando dentro do carro com a minha esposa humilhada. Com moedinhas no bolso, com gasolina na estrada acabando. Várias vezes eu já vivi isso. De ficar esquecido em rodoviária. Então, eu diria para não desistir. Sabe? Para acreditar, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E hoje, nós estamos vivendo um pouco daquilo que Jesus prometeu lá atrás. E uma das coisas que eu posso dizer e tenho certeza disso é só o começo. Eu não tinha sonhos extravagantes com relação ao ministério e ainda não tenho. O meu único e maior sonho da minha vida é morrer pregando a mesma mensagem com a minha esposa do meu lado e com os meus filhos servindo a Jesus do meu lado. Se eu conseguir isso, o tamanho dos palcos não importam. Os lugares que a gente vai chegar ainda não importam. O que importa é o nome de Jesus sendo glorificado. E milhares de pessoas sendo alcançadas para a glória do nome dele. E milhares de pessoas sendo alcançadas para a glória do meu lado e com os meus filhos. E milhares de pessoas sendo alcançadas para a glória do meu lado e com os meus filhos.